Kung Fu Panda 4 promete ser um dos filmes mais sensacionais lançados em 2024. E o seu trailer tá recheado de pequenos detalhes que praticamente ninguém notou. Por exemplo, você percebeu que além do Tai Lung, que é o oponente do Pooh no primeiro filme, o Lord Shen, que é do segundo, também apareceu no trailer? E de uma maneira quase imperceptível, mas a gente notou e vai mostrar pra você. E não só isso, mas também muitos outros easter eggs e curiosidades a gente conseguiu encontrar nesse trailer incrível. Então pega a sua pipoca e ativa o modo Dragão Guerreiro. Tá começando mais um Team Vídeos. O primeiro detalhe que pode ter passado despercebido por muitos fãs do Dragão Guerreiro é aquele cajado que o Pooh tá segurando em vários momentos. Esse é o mesmo com o símbolo do Yin Yang em sua ponta que o grande Mestre Oogway entregou pra ele no final do terceiro filme da franquia, depois dele derrotar o Mestre Kai no mundo espiritual, que era bem diferente do que o Mestre Oogway utilizava quando tava no mundo dos vivos, que era um cajado bem mais simples. Depois de o receber, Pooh acabou levando ele junto pro mundo dos vivos, quando seus amigos e parentes o trouxeram de volta do mundo espiritual. Por isso a gente o vê com o cajado sagrado, já que agora oficialmente o Pooh se tornou o Mestre do Shi. Mas no trailer ele não é o único com o cajado sagrado. Isso porque outro detalhe é que a gente também vê o cajado na mão da Camaleoa. Essa vai ser a principal vilã do quarto filme, uma feiticeira que vai ser a adversária mais perigosa que o protetor do Vale da Paz já teve que enfrentar. O mesmo precioso cajado sagrado que ele possui tá nas mãos dela em algumas cenas, o que significa que em algum momento do filme ela vai conseguir tirá-lo das mãos do Pooh e provavelmente roubar o seu Shi, que é aquela força dourada que envolve o seu corpo quando ele tá no mundo dos espíritos, e que também ele ensina aos habitantes do Vale da Paz e aos Cinco Furiosos. Mas assim como a gente vê que o cajado sagrado não tá só nas mãos do Pooh, a gente também percebe que no trailer ele não é o único com a aura dourada purificada. Isso porque é possível notar que também existe um brilho dourado na aura do Tai Lung. Em uma das cenas do trailer a gente vê que a Camaleoa tira o Tai Lung do mundo espiritual e o leva pro mundo dos vivos de novo, lembrando que no final do primeiro filme o Pooh manda ele pro mundo dos espíritos com os Kadus. E no terceiro filme vemos que o Tai Lung foi um dos mestres que o Kai derrotou e transformou em um amuleto de jaja. Mas o que mais chama a atenção é o fato de agora o Tai Lung estar com uma aura completamente dourada, assim como o Pooh e o mestre Uguay. E não, nem todos os que vivem no mundo espiritual tem aura dourada, como era o caso de Kai. O que pode indicar que existe uma grande chance de Tai Lung ter se regenerado no mundo espiritual e ter quem sabe aprendido o domínio do Xi com o próprio mestre Uguay. Isso seria sensacional, porque significa que ele deixaria de ser um vilão. Tai Lung? Big fan! E uma coisa tão legal quanto isso e que com certeza você não pode deixar de fazer é se inscrever aqui no canal. Eu ouvi falar que fazer isso existe uma chance de 100% de você não ter o seu Kung Fu roubado. Então se inscreva pra não dar o mesmo azar que o Tai Lung, já que a feiticeira rouba dele o Kung Fu e ganha capacidade de se transformar no próprio, o que nos leva ao outro detalhe que a gente percebeu. Conta pra mim, você sabe diferenciar quando é o Tai Lung e quando é a Camaleoa que aparece no trailer? Hã? Sei não. Exatamente por causa dessa dúvida que eu assisti mais algumas vezes. Eu percebi que todas elas o Tai Lung aparece com uma pele escamosa em seu queixo, semelhante à pele de lagarto. Na verdade, naquele momento é a Camaleoa, e não o próprio Tai Lung. Ao perceber isso, a gente também nota que não é só a fisionomia dos mestres de Kung Fu que a feiticeira copia, mas também os seus golpes. E esse é um detalhe que a gente notou, principalmente porque ela usa até mesmo o golpe do Tai Lung. No primeiro filme, a gente viu que ele tinha uma técnica especial que ele tinha aprendido com o mestre Shifu, que imobiliza seus inimigos. Mas quando ele tentou usar no pool, não acontece nada, já que ele era fofo demais pra surtir efeito. Mas quando ele luta contra os lacaios da vilã de Kung Fu Panda 4, a gente vê que ele utiliza esse mesmo golpe. Mas quando a Camaleoa se transforma em uma versão escamosa do Tai Lung, ela utiliza o próprio golpe dele contra ele mesmo. Então pra muitos que viram o trailer e pensaram que se tratava de um golpe comum, na verdade era nada mais nada menos que o golpe secreto do mestre Shifu, sendo utilizado mais uma vez depois de 15 longos anos. E apesar de Tai Lung ter ganhado bastante destaque no trailer, é muito provável que ele não seja o único antigo inimigo do pool a reaparecer. Como a gente comentou no início do vídeo, em um rápido momento do trailer, a gente pode perceber a presença do que pra muitos é o mais maligno dos inimigos que o pool já derrotou, Lord Shen. E a gente vai te contar agora o exato momento em que isso acontece. Você tá preparado ou preparada? Logo depois da Camaleoa trazer o Tai Lung de volta do mundo dos espíritos, a gente nota um detalhe muito interessante. Se você olhar bem, vai perceber que a sombra que se forma em frente e atrás da feiticeira não se parece em nada com o formato do corpo do Tai Lung. Mas se você pensar bem, ele é muito mais parecido com o formato do corpo do perverso Lord Shen. E não, isso não é forçação de barra. Dá uma olhada mais uma vez e me diz se isso não te lembra o formato de ave que o Lord Shen tem. Além disso, a Camaleoa tá segurando o cajado sagrado que deveria tá com o pool. O que pode significar que ele possui poderes de além de trazer pessoas do mundo dos espíritos, também trazer alguns do mundo dos mortos. Que é o caso do Lord Shen que partiu dessa pra uma melhor no final do segundo Kung Fu Panda. Sério, se a Camaleoa se juntar ao Lord Shen, eu não faço ideia de como o pool vai conseguir vencer. Eu tô muito ansioso pra ver isso no filme. Além do Lord Shen, outro personagem que aparece rapidamente em Kung Fu Panda, também é lembrado no trailer. Mestre Hino apareceu logo no início do segundo filme do Dragão Guerreiro e foi assassinado pelo Lord Shen usando um canhão a queima-roupa. Logo, ele apareceu muito pouco. E você pode estar se perguntando, então como ele é lembrado em Kung Fu Panda 4? Ao longo do trailer a gente pode ver que em vários momentos existem símbolos bem semelhantes que aparecem em vários locais, como no chão do salão em que o Tailung aparece, e também no local em que Poo e a Raposa Zen estão tentando passar sem acordar os lagartos. Esses são os mesmos símbolos que estão tanto no chifre como no martelo do Mestre Hino, quando ele enfrenta o Lord Shen no segundo filme da franquia. O que pode demonstrar que de alguma forma, a Camaleoa e o falecido Mestre Hino podem fazer ou ter feito parte da mesma escola de Kung Fu ou de um mesmo grupo. Nunca se sabe, né? Mas que os símbolos se parecem, isso é verdade. E se você chegou até aqui, com certeza curte bastante Kung Fu Panda. Então já que você adora acompanhar as histórias do Dragão Guerreiro, comenta a hashtag Poo pra gente identificar todo mundo que tem um pouco de Xi dentro de si. Outro detalhe que a gente percebe é que em um momento podemos ver o Poo reproduzindo em uma luta um golpe que cria a forma de um dragão, que é simplesmente aquele mesmo golpe sensacional do Dragão Guerreiro que ele utilizou contra o Mestre Kai em sua luta final. Cara, esse golpe é muito irado. Eu não canso de ver ele. Mesmo que na maioria do tempo a feiticeira esteja sempre acompanhada dos seus guardas lagartos, em uma cena se a gente pausar no momento certo, vamos ver que ao lado da Camaleoa, aparecem quatro personagens totalmente diferentes. Um javali, um crocodilo, um lobo e um macaco. E muitos acreditam serem os inimigos da série animada do Kung Fu Panda, e se isso acontecer realmente significa que todos os inimigos do Poo se juntaram contra ele dessa vez. Inclusive o golpe do dragão que o Poo aplica, que a gente falou no tópico anterior, parece ser contra esses quatro elementos que estão junto com a Camaleoa. Outro detalhe rápido que praticamente ninguém notou, é que em uma cena, quando o Poo parece que está no meio de um festival, a gente pode ver ao lado dele uma placa. Se olhar bem de perto, a gente pode perceber duas coisas interessantes. A primeira é que se trata de uma casa de chá, já que é uma mão segurando uma chaleira com uma xícara embaixo. Um ótimo lugar pra comer, não é mesmo, Poo? Segundo, se você olhar de mais perto ainda, vai perceber que a mão na placa tá com o dedo mindinho levantado. O que significa uma das duas coisas. Ou é um símbolo de fineza ao se levantar o dedinho no momento de tomar o chá, ou o dono ou dona do estabelecimento conhece o golpe dos Kados, do dragão guerreiro. O que com certeza seria muito legal, já imaginou? Esses foram os 10 detalhes incríveis que praticamente ninguém tinha notado no trailer de Kung Fu Panda 4, mas que agora você sabe quais são. Olha, essa é uma das minhas franquias favoritas. E como a gente sabe que você também tá se divertindo, a gente separou esses dois vídeos pra você continuar vendo conteúdo muito legal. É só escolher um dos dois e boa diversão!